No Brasil, uma pessoa morre a cada três horas vítima de acidentes de trabalho. Uma média de 2.800 mortes por ano. Isso sem contar os casos de adoecimento e de sequelas permanentes dos profissionais. No NBR Entrevista de hoje, vamos falar sobre segurança e saúde no trabalho. O programa está só começando. Não sai daí! Nosso convidado de hoje é o Jefferson Seidler, que é Auditor Fiscal do Trabalho do Ministério do Trabalho, que já está bastante acostumado com esses dados em relação à segurança e saúde no trabalho. Jefferson, bem-vindo ao nosso bate-papo. Muito obrigado, agradecemos o convite e a oportunidade de tratar desse assunto que a gente considera muito importante para o nosso país. Vamos começar, então, nossa conversa fazendo um panorama da situação do país em relação à segurança e saúde no trabalho. Como está o cenário? Os dados são realmente alarmantes? Os dados são, na verdade, preocupantes ainda. Nós temos uma quantidade muito significativa de acidentes todos os anos, com uma expressiva quantidade de pessoas que ficam incapazes para o trabalho, seja totalmente, seja parcialmente, e ainda um número expressivo de mortes. E em relação a outros países mais envolvidos, nós ainda estamos com muita oportunidade de melhorar. Isso sem contar as estatísticas dos profissionais liberais, dos autônomos, dos informais, que não entram nesse número. Sim, não entra no nosso número uma parcela grande da população economicamente ativa, aproximadamente metade. Porque além dos informais e dos autônomos, não entram nessas estatísticas os servidores públicos, os militares, por exemplo. Para ficar claro, quais são os tipos de acidentes de trabalho reconhecidos ali pelo INSS, por exemplo, para a concessão de um benefício? Então, nós temos três principais tipos que a gente pode falar. Acidente típico, que é aquele acidente com a lesão aguda, aquele mais comum que todo mundo conhece, queda, choque elétrico, o adoecimento e o acidente de trajeto. Esses três normalmente são comunicados pela empresa com comunicações de acidente de trabalho. Existe uma outra forma de reconhecer que quando a empresa não comunica, mas o trabalhador se afasta mais de 15 dias, ele passa pela perícia. E na perícia pode ser feita a relação entre o trabalho e a doença. E aí é mais uma forma de registrar o acidente ou doença do trabalho. Ou seja, o adoecimento também entra como acidente de trabalho, né? Nesse caso, depressão, ansiedade, são doenças que estão catalogadas aí nesse rol das doenças de trabalho? São também catalogadas. Estão entre as principais doenças. Quando a gente faz uma espécie de ranking, que é muito difícil de fazer, porque não é só a questão do número absoluto, mas também o tempo e a gravidade de cada doença. As lesões acabam ficando sempre em primeiro lugar. Mas se a gente tirar as lesões, que são esses acidentes típicos, as doenças, nós temos os dois principais, que são as doenças musculoesqueléticas, já famosas, Lerdort, e, em segundo lugar, os transtornos mentais. Aproximadamente metade dos transtornos mentais são relacionados à depressão e ansiedade. E o que leva, por exemplo, a essas doenças, esses transtornos mentais? Seriam as jornadas excessivas, fadiga? Sim. Esses dois aspectos são bastante importantes, né? Porque a jornada excessiva e a fadiga pode afetar sono, pode afetar o convívio familiar, o convívio social. Mas é muito importante também pensar na organização do trabalho. A organização do trabalho com pressões constantes, metas inatingíveis. O estresse, né? O estresse é derivado desse... e até mesmo o comportamento, o tratamento entre chefias e empregados. Então, a organização do trabalho como um todo é que, geralmente, leva ao adoecimento mental. Mas um aspecto importante em relação ao adoecimento mental é a capacidade que o trabalhador tem de gerir o seu próprio trabalho. Quanto mais amarrado é a sua conduta, mais o fator de risco fica mais acentuado para o adoecimento mental. Então, como o Brasil tem enfrentado essa realidade? Quais as principais ações de prevenção, de conscientização da sociedade, Jefferson? Sim. No dia a dia, as principais ações são feitas pela fiscalização do trabalho, que vai aos ambientes e procura verificar o cumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho. Vários outros órgãos também se envolvem nesse trabalho. Seja o Ministério da Saúde, o Ministério Público do Trabalho, que são os principais parceiros nessas campanhas. Agora, a campanha anual que a gente tem chama Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CAMPAT. A CAMPAT acontece todo ano, geralmente com o encerramento ou as principais ações no mês de abril, em que se procura dar visibilidade ao tema, falar mais sobre o assunto e também fazer operativos especiais em relação aos problemas que estão chamando mais atenção no período. Pegando esse gancho, vamos mostrar então para quem está nos assistindo uma reportagem da TV NBR sobre os acidentes de trabalho e também sobre essa campanha, a CAMPAT, que acontece anualmente. Vamos ver. Com 62% do transporte de carga concentrado nas rodovias, segundo o IBGE, o setor lidera o número de acidentes de trabalho no país. Logo depois aparece no ranking a construção civil. Ao todo, o Brasil registra por ano 710 mil acidentes de trabalho, com 2.800 mortes e 15 mil incapacitados permanentes. Esta estatística tem um custo elevado. Utilizando estudos da Organização Internacional do Trabalho, o governo estima que o prejuízo a cada ano, com acidentes, incapacitações e mortes ligadas ao trabalho, chega a 200 bilhões de reais. Janaína é um exemplo desse universo de pessoas que estão incapacitadas para trabalhar. Professora da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, foi diagnosticada com depressão há um ano e meio. A doença, junto com a ansiedade, representa, segundo o Ministério do Trabalho, quase metade dos casos de saúde mental relacionados a atividades profissionais no país. Fui diagnosticada com depressão, devido ao estresse, ansiedade e também autocobrança relacionada ao trabalho. É um tratamento demorado, não é algo rápido, que de um dia para a noite você está melhor, não. Para alertar a sociedade sobre o tamanho desse problema, o Ministério do Trabalho lançou a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que tem a meta de conscientizar patrões e empregados, além de ampliar a fiscalização nos ambientes de trabalho em todo o país. Como a gente pode ver, a ideia é conscientizar mesmo a população, né? Tanto é que o tema da campanha esse ano foi conhecer para prevenir. Jefferson, existe mesmo ainda muito desconhecimento, muita falta de informação, tanto por parte do empregado quanto do empregador? Existe. Um dos principais aspectos é que as pessoas muitas vezes pensam que é natural de determinados trabalhos se machucar, se acidentar ou adoecer, como se já fizesse parte disso. Da rotina, né? E não pudesse ser evitado. Então é muito importante isso. A segunda questão é que muitos acidentes são desconhecidos. Por exemplo, esse ano a gente tratou de transportes. Todo mundo sabe que o trânsito é perigoso no Brasil e que muita gente morre. Pouca gente faz essa relação com o trabalho. No entanto, os transportes rodoviários, tanto de carga como de passageiros, se destacam muito, tanto em acidentes com morte, como em adoecimentos e incapacidades permanentes. Que são acidentes de trabalho. Que são acidentes de trabalho. Agora, 4% do PIB, ou seja, 200 bilhões de reais, foi o impacto dos acidentes de trabalho só em 2016. Um número muito expressivo, né? Essa é uma estimativa da OIT em relação ao PIB mundial, 4%. A gente acredita que o Brasil, como está na média, não é nenhum país muito desenvolvido, nem muito subdesenvolvido, provavelmente também gaste em torno de 4% do PIB. Essa estimativa envolve, além desses gastos previdenciários, os gastos com saúde, que não são computados, os gastos com a perda de produtividade, com a própria família, que acaba tendo que se voltar para cuidar do doente. Então, são várias situações que vão fazendo uma bola de neve e a gente percebe um grande iceberg. Quando a gente pensa nos gastos, sempre se fala em 7 bilhões, 10 bilhões, porque está pensando só naquilo que a gente já mede. Mas a parte inferior do iceberg, que ninguém enxerga, são todos esses outros gastos que vão se sobrepondo e acaba, assim, dando um prejuízo em torno de 4% do PIB nacional. A gente vai exibir agora um trecho de um vídeo produzido pelo Ministério do Trabalho como parte dessa campanha de prevenção e algumas imagens são bem fortes. Dá uma olhada. A gente vai exibir agora um trecho de 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 um trecho. A gente vai exibir agora um trecho. São realmente imagens bem chocantes, né, Jefferson? Historicamente, o setor de construção civil é um dos que mais tem acidentados. como é que é esse ranking? Como eu falei antes, é sempre difícil fazer um ranking por si só, porque são vários fatores que precisam ser analisados, né? Além da quantidade total, a gravidade dos acidentes. Realmente, a construção civil se destaca. Normalmente, ela fica em segundo ou terceiro lugar no número absoluto de acidentes graves e fatais. E também ela tem uma taxa de acidentes graves e fatais bastante alta, que é o número relativo. Mas a construção civil já é bastante conhecida. A gente precisa de campanhas permanentes em relação à construção civil e é proporcionalmente a área que a gente mais fiscaliza. Já tem esse histórico. Os transportes, a gente chamou atenção esse ano porque eles estavam meio que desconhecidos em relação à interface entre o trabalho e esses acidentes. Muitos acidentes de trânsito são, na verdade, com pessoas que estão trabalhando, e não no trajeto, mas estão trabalhando. São motoristas, são vendedores, principalmente motoristas de caminhão e os funcionários das empresas de transporte coletivo de passageiros. E, Jefferson, que outros setores se destacam em relação a acidentes e doenças? Em relação a acidentes, a gente se preocupa muito com o meio rural. Que ele tenha um número elevado de acidentes se a gente acredita que a subnotificação seja ainda maior do que nos outros locais. E a gente tem dificuldade de fiscalizar por causa das dificuldades de acesso e deslocamento. Agora, em relação às doenças, chamo muita atenção três setores específicos, que são mais setores de serviço ou de fabricação. Então, os bancos e outros serviços como telemarketing, a fabricação de produtos alimentícios, principalmente por conta dos frigoríficos, a base de pequenos e grandes animais, e também o setor de saúde. Os grandes hospitais e outros serviços de saúde, que envolvem mais estresse, jornadas, às vezes, mais prolongadas. E, com isso, a gente tem bastante Lerdote e adoecimento mental. Tá certo. A gente vai precisar ir para um rápido intervalo. E, na volta, vamos falar sobre fiscalização e sobre como evitar as doenças e os acidentes de trabalho. Até já. Música Enfim, ou é um trabalho contínuo dos fiscais? Na verdade, as duas coisas acontecem. O principal é o trabalho contínuo, que é feito com base em planejamento. Justamente com esses dados de estatísticas e outros dados importantes que a gente usa para priorizar as ações, uma vez que a gente não consegue atender todo mundo. Mas as denúncias são muito importantes, porque elas fazem parte desse diagnóstico em relação a quais setores são mais preocupantes. Mas também, quando a denúncia é muito grave, e que a gente percebe que é preciso ser atendida com maior velocidade, também elas podem ser passadas na frente diretamente pela denúncia. E aí, qual o canal de denúncia que o cidadão tem para utilizar? São diversos canais. No Ministério do Trabalho, todas as unidades descentralizadas nos estados, na superintendência e as gerências têm um plantão fiscal, onde podem ser feitas as denúncias. Inclusive, o atendimento nesses plantões pode ser agendado pelo site do Ministério do Trabalho. Além disso, os próprios sindicatos. Os trabalhadores fazem as reclamações no sindicato, tem muita reclamação. Então, os sindicatos costumam fazer as denúncias. E essa denúncia feita para o sindicato costuma ter um pouco mais de peso, porque, em geral, ela já é uma denúncia coletiva. E existem outros órgãos que também atendem denúncias, como, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho. E quais as principais penalidades para as empresas ou empregadores que descumprirem essas normas de segurança? Como, por exemplo, não oferecerem o equipamento de proteção individual adequado ou não terem um ambiente de trabalho saudável? As penalidades mais conhecidas e que as pessoas ouvem muito falar são as multas trabalhistas, que são os ausos de infrações registrados pelos fiscais quando eles vão às empresas. Só que essa negligência pode gerar uma série de outras consequências, geralmente doenças e acidentes, que pode aumentar o seguro de acidente de trabalho, que pode gerar aquelas indenizações que a gente já falou, como eu disse, uma bola de neve. Há também a situação em que o risco é grave e iminente, em que o fiscal pode paralisar a empresa. Isso não é propriamente uma penalidade, mas é uma medida de proteção, mas que causa perjuízo à empresa porque ela tem que ficar parada por muito tempo. E aí vem as indenizações civis, inclusive o possível enquadramento criminal que está previsto na nossa lei, embora ainda não seja muito utilizado, como lesões corporais, homicídio no caso de morte e até mesmo o crime de perigo, quando a pessoa é exposta a um risco muito alto de acidente ou de lesões. Então, com a negligência aos preceitos da norma de segurança e saúde, pode ser enquadrado, inclusive, como um comportamento criminoso. Ou seja, não observar essas regras pode sair muito caro para o empregador e mais ainda para a família do trabalhador que sofreu algum acidente ou ficou doente. É, sai muito mais caro. A gente sempre fala que a saúde e segurança é um investimento e não um custo. Boa parte dos empregadores encara como um custo. Não só pelo dinheiro, porque às vezes o processo fica um pouco mais lento. Mas a gente tem plena segurança de que, na verdade, se trata de um investimento que traz retorno, inclusive, financeiro. Um bom retorno financeiro. Além da questão moral e ética de proteger a vida, a integridade física e a saúde das pessoas. É para você ter uma ideia, a gente tem um dado aqui do Tribunal Superior do Trabalho que chegam cerca de 10 mil processos por ano à Justiça para discutir exatamente danos morais e materiais por causa de acidentes de trabalho. Isso não é pouca coisa, né? Não, é bastante coisa. E a questão que a gente gostaria de ressaltar é que tanto empregadores como trabalhadores não deveriam depender tanto ou esperar a fiscalização chegar para buscar a prevenção. É por isso que a gente faz essas campanhas também, para aumentar a conscientização de uma atitude mais proativa de todas as pessoas em relação à segurança e saúde. Porque afeta todo mundo, não só quem é trabalhador e é acidentado. Como a gente falou desses custos, todos que pagam impostos, todos nós pagamos, de certa forma, ajudam a pagar essa conta. A gente vai acompanhar agora um trecho do programa Jornada exibido pela TV TST sobre uma empresa no Ceará que mudou a rotina de prevenção depois de um grave acidente. Dá uma olhada nesse exemplo. A sede da fábrica, com instalações em oito estados brasileiros, está localizada no município de Eusébio, região metropolitana de Fortaleza. Diariamente, 26 caminhões abastecem a unidade com cerca de 800 toneladas de trigo. Matéria-prima para a produção da farinha usada na produção de massas, bolos, torradas, biscoitos e várias outras delícias. Como a linha de produção envolve a manipulação de alimentos, todos, inclusive os visitantes, só podem ter acesso à fábrica usando touca, avental, máscara para cobrir a barba e protetores para os ouvidos. Dos trabalhadores, dependendo da função que exercem, ainda são exigidos outros acessórios. Quem carrega peso, como José Victor, tem que usar, além de coletes para coluna, abafadores nos locais onde as máquinas fazem muito barulho. Todo dia tem que ter a lembrança e todos os dias eles não passam sem passar o alerta. Todos os dias passam, está aqui o alerta, reúne a gente, tudo bem legal. Adesivos espalhados em todos os setores reforçam o aviso do uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual, os EPIs. Hoje, se o próprio gestor, ele vê, ou o próprio colaborador vê, ele avisa. Para a gente, uma das regras de ouro é a utilização do EPI, a proteção ao colaborador. Líder no mercado de alimentos, a empresa com mais de 60 anos de tradição no país, conta com o apoio de aproximadamente 16.700 colaboradores divididos em três horários. Quem trabalha pela manhã e a tarde cumpre 44 horas semanais. Já os trabalhadores escalados no turno da noite têm jornada de 36 horas durante a semana. O empenho e a colaboração deles são fundamentais para o aperfeiçoamento do programa positivo. Esse é o nome do projeto que incentiva os profissionais a relatarem o que pode ser melhorado na rotina de produção para garantir a segurança e o bem-estar do colaborador. Então, se eles observam que alguém está tendo um comportamento que não é adequado, eles relatam isso. Se eles observam que tem alguma condição insegura na estrutura, eles também relatam. Essas informações, elas são compiladas, isso gera um relatório e desse relatório partem-se para ações. E essas ações de correção, para a gente, de forma preventiva, eliminar condições de risco. Alertas de segurança, observações de comportamento e pesquisas de percepção da cultura da segurança e saúde envolvem todos os setores da fábrica. da moagem do grão de trigo à produção da farinha, da embalagem dos alimentos e da distribuição dos produtos até a gestão da empresa. É assim desde que a segurança passou a ser tratada como um valor da empresa e responsabilidade de todos. Acho que o envolvimento, ele tem que ser de todos os colaboradores da empresa. Desde o colaborador que está lá na operação, que está lá na fábrica, até a presidência. É um fator de sucesso de qualquer tipo de programa, acho que o envolvimento principalmente de presidência e diretorias. Que isso é feito de uma forma muito natural. A companhia, hoje considerada referência em boas práticas no estado do Ceará, reforçou ações de saúde e segurança no ambiente de trabalho após a morte de quatro trabalhadores na unidade de produção de gordura e margarina em uma das fábricas de Fortaleza. A explosão, que também feriu outros quatro empregados, ganhou destaque nos jornais e resultou na condenação da empresa pela justiça trabalhista cearense ao pagamento de mais de dois milhões de reais em indenização. Nunca mais tivemos nenhum problema dessa natureza. E a gente vem realmente fazendo um trabalho muito forte para evitar, obviamente, que isso não aconteça mais dentro da nossa empresa. E a gente percebe claramente que toda essa cultura e toda a prevenção que vem sendo feita ao longo desses anos tem dado resultados bastante positivos. Então, essa é exatamente a solução, Jefferson. É aquele velho ditado melhor prevenir do que remediar? Sem dúvida. Como a gente já comentou, a questão da hierarquia é muito importante, a hierarquia das medidas de proteção. As medidas coletivas e a organização do trabalho são as primeiras, as mais importantes. O equipamento de proteção individual acaba sendo complementar ou temporário. e a prevenção reforço novamente. Ele é um investimento que vai dar retorno para toda a sociedade. Tanto para os empregadores como para os trabalhadores, mas para toda a sociedade que acaba se envolvendo direto ou indiretamente nessa problemática. Agora, antes de entrar na justiça, de correr atrás dos direitos, qual o primeiro canal, então, vamos repetir aqui para frisar bem, de pedido de socorro, de ajuda de um trabalhador que esteja sofrendo ou que tenha sofrido algum acidente no trabalho. A quem ele deve recorrer? O Ministério do Trabalho atende nos plantões de orientações trabalhistas. Esses plantões de orientações trabalhistas também servem para recebimento de denúncias. Esses plantões ocorrem nas unidades descentralizadas, nas superintendências, nas capitais e em várias outras cidades que têm gerências regionais do trabalho. Outro canal importante são os sindicatos. Os sindicatos que representam os trabalhadores, conhecem a realidade, recebem as reclamações diretamente dos trabalhadores e acabam fazendo uma denúncia que é muito mais coletiva e, portanto, acaba tendo um peso maior na hora do nosso diagnóstico para priorização de ações. Além disso, repito que existem outros órgãos que também atuam nessa seara e um deles que recebe denúncias também é o Ministério Público do Trabalho. E, além de tudo isso, ficar atento às campanhas de conscientização, informação sobre os direitos, como, por exemplo, a Campat, que é frisada em todo o mês de abril, mas não é só no Abril Verde que a gente precisa ficar atento, é o ano inteiro, né? Exato. O Abril Verde veio crescendo, ele foi uma iniciativa da sociedade e a Campat faz parte hoje do Abril Verde, assim como vários outros órgãos se envolvem também no Abril Verde. O grande objetivo que a sociedade conheça mais a fundo, procure saber, ver os vídeos que estão nas redes sociais, se informar sobre o assunto. Existe, inclusive, no Plano Nacional de Segurança do Trabalho, o sonho de a gente colocar essa matéria como um tema transversal no ensino fundamental, como uma disciplina obrigatória no ensino médio e como disciplina obrigatória na maior parte dos cursos do ensino superior, de forma que a sociedade toda possa se envolver numa campanha permanente para nos tornar um país desenvolvido também nesse aspecto, reduzindo drasticamente as mortes e as incapacidades e as doenças no trabalho. Assim a gente espera. É um assunto que dá muito pano para a manga, mas infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. eu agradeço a sua participação na NBR Entrevista. Muito obrigado, a gente também agradece. Obrigada. Bom, nós ficamos por aqui. Para mais informações sobre segurança e saúde no trabalho, basta acessar o site do Ministério do Trabalho que aparece aí na sua tela. Para rever esse e outros programas, é só entrar no nosso canal no YouTube. E a gente também conta com a sua sugestão de entrevista. Basta enviar um e-mail para programasnbr arroba ebc.com.br Continue com a gente aqui na TV NBR. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri